A vaga de calor intenso continua sem dar tréguas à Turquia e à Grécia e a provocar violentos incêndios. Em Atenas, as chamas destruíram dezenas de casas durante a noite. O incêndio que deflagrou ontem nos subúrbios a norte da capital grega, Atenas, continua sem dar tréguas. Depois de as autoridades terem ordenado várias evacuações de habitações, à medida que as várias frentes do fogo foram avançando, Esta noite, mais de 500 bombeiros, apoiados por 9 helicópteros e 7 aeronaves, combateram as chamas nas zonas baixas da montanha Parnita, mas ainda assim não conseguiram evitar a destruição de dezenas de casas. Numa aldeia vizinha, dezenas de crianças tiveram de ser retiradas de uma colónia de férias por precaução. Por esta altura, a Grécia tem 81 incêndios rurais ativos e atravessa a pior vaga de calor dos últimos 30 anos, com as temperaturas a atingirem os 46 graus em alguns pontos do país. Na Turquia, há já uma semana que se combatem fogos e milhares de pessoas continuam a ser retiradas das respectivas habitações. Os incêndios consomem zonas florestais e alguns lavram mesmo perto de destinos turísticos, sobretudo no sul e oeste do país. Só na última semana foram registados 137 incêndios, que já fizeram pelo menos 8 mortos e milhares de desalojados. Esta quarta-feira, e de acordo com o ministro das Florestas Turco, foram identificados 130 incêndios em dezenas de vilas e cidades de norte a sul do país. Pelo menos 16 aviões, 51 helicópteros e mais de 5 mil operacionais combatem as chamas, alimentadas pelo calor intenso que continua a fazer-se sentir e que faz com que em algumas regiões os termómetros cheguem aos 45 graus. A onda de calor deverá continuar na Europa. De acordo com o jornal britânico Express, os meteorologistas referem que uma vaga de ar quente proveniente de África vai fazer com que as temperaturas subam até 20 graus a mais do que o habitual durante as próximas semanas. Portugal também não deverá escapar ao calor extremo. Portugal também não deverá escapar ao calor. Portugal também não deverá escapar ao calor acrílicas para que a nuances низости acrílicas públicas sombrando neo- późniejrestres de quem are rina de emergência em geral desconforta.